Agora há pouco nós louvamos, e nós precisamos melhorar o nosso louvor. Irmão, eu fui na casa do irmão Adriano essa semana, e de lá eu estou escutando um louvor, um louvor, e eu falei, eu quero ver o louvor, e fui lá para a cerca do condomínio e fiquei lá. Porque a gente, estamos muito mal acostumados a criticar a igreja dos outros. O que eu estou pregando aqui, irmão, às vezes eu tive essas mesmas falhas. A igreja é preta, é do diabo, é o costume deles, é a maneira deles. Deixa eles adorar. Os irmãos se vestem preto, mas não se vestem branco. Que diferença faz? Está entendendo? E lá da cerca eu fiquei olhando, e o povo adorando. E chorava, e ajoelhava, e pulava, e gritava. Irmão, parecia que explodia a igreja. Fiquei olhando, fiquei pensando, ô vontade de ir para lá. Está entendendo? Já falei com o Adriano, nossa igreja tem palavra. Louvor precisa melhorar. Não estou dizendo quem está cantando, é nós mesmos que estamos adorando. Porque quando a gente fala assim, vamos ficar de pé para louvar a Deus. Aí o cristão. Pensamento. Porque a Bíblia fala que Deus lê os nossos pensamentos. Ah, misericórdia. Já levantou na oração de abertura, levantou na oração de oferta, levantou na oração da família, levantou na oração pelos lares, levantar de novo. Aí ele fala, eu vou levantar, mas a alma vai estar sentada, e o corpo vai estar em pé. Aí quem está na frente, irmão, se acaba, canta, rasga o peito, adora, abre o coração, pula, chora. E ele está lá. Para a direita, para a esquerda. E ele. Com preguiça. A minha frente, e para... Aí ele. Frente, trás, estou do lado. Mas ele não tem coragem nem de fazer isso aqui. Estou do lado. Está entendendo? Aí quando termina o louvor, aí ele. Estava aguentando minhas pernas. Aí quando Deus olha para ele, irmão Saraí, Deus olha e diz, tudo bem, mas eu vou colocar tu na faculdade. Aí quando é no outro dia, ele vai no banco pagar uma conta. E chega lá, está aquela fila de dar a volta no banco. E ele fica lá em pé a tarde inteira. E ele fala, eu vou, eu quero ir no banheiro. Eu vou no banheiro, mas eu estou aqui. Aí Deus coloca uma pessoa bem coração fechada e diz, se tu sair já era, perdeu lugar. Aí está vendo? Aí tem, mãe, tem como alguém vir aqui ficar aqui? Eu quero ir no banheiro, mãe, o negócio está aqui, a fila está grande e tal. Não tem ninguém, tem como não. 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 Aí quando dá quatro horas que ele está se aproximando da porta, aí Deus usa o vigilante e diz, aí ele olha e diz, mas eu estou aqui no mesmo tempo que esse camarada aqui estava. Mas ele pegou senha. Cadê a senha? Senha? Ninguém me falou nada da senha. E o cabra na frente dele diz, a senha está aqui, eu fui o último. Senha está aqui. Ele diz, tu pegou senha. Ele diz, pegou, tu pegou senha. Não, eu não peguei senha. Então, de você para trás, ninguém vai ser atendido. Está entendendo? Coloca ele no deserto. Ele diz, eu não vou ficar em pé para adorar. E Deus coloca ele em pé, na fila. Isso é quando Deus não manda ele para o ambulatório do hospital de base. Eu já trabalhei lá, irmão. Chega às cinco e meia da manhã para voltar para casa às cinco da tarde. E quando não está em pé, quando senta, já chega logo uma pessoa com mais idade, aí você tem que dar o lugar, viu? É assim. Porque nós precisamos entender que o louvor não é de Deus para nós, é de nós para Deus.